A gente teve um pequeno probleminha, nada além disso. Três pequenos probleminhas. Volta pro rematch aí, caralho. O Mb não quer votar, quer. Ô, ele deve estar vendo a live e quer ficar aqui negocindo. É, com isso eu tenho coisas, obrigações maiores do que apertar no rematch. Não era você, não. Não era você. Era o outro cara, pô. Ó, vamos lá, hein, time. Vai ficar parecendo a tomada se eu tô com o ping aqui. Nossa, agora ele não fica de lado quando os outros não entraram. Ele já te deixa na posição certinho que vai começar a câmera. Até o cara entrar. E o vambista é sempre útil. Tira aí, tira aí, tira aí. Tira, bandida. Ah, eu tirei, mano. Ela veio muito alta pra tirar. Ainda tentei subir na parede ali pra fazer o milagre, mas seria muito milagroso. Olha lá, olha lá, olha lá. Eu tirei, mano. Seria muito milagroso. Eu sou um pouquinho atrasado, hein. Caramba, oito segundinho, mas tudo bem, vamos nessa. O pro Vande é porque não tirou a bola. Eu tirei, bato nela. Porque se o cara não tira a bola, o cara tem problemas. Vou pegar meu boost aqui, que sem boost eu não tenho ninguém na vida. Eu fui lá, pegar o boost, atravessei o mapa e daí. Vai pra área, vai pra área, vai pra área. Vai sobrar? Ah, olha esse catacã. Por que você quer pegar todas as bolas? Ué, por que você não grita na vida? Porque não adianta se eu nunca sair da bola e falar assim. Eu já tomo na bola. Não chora mais. Nunca sai, nunca, nunca sai da bola. Eu vi dois passando reto ali. Eu vim devagarzinho, esperando os dois que estavam indo acertar a bola. Os dois ali. Eu falei, porra, agora é minha hora, né. Vamos, 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 leva essa bola. Tá, mas se você vê que a tua bola não vai direto pro gol, nem vai na bola, pô. Tá no meio dos caras. Mas ali eu podia ir, poderia ir pro gol. Eu não consegui fazer isso. Ficou pra jogar assim, mudou sério. Pris. Vai, gol. Ah, tá vendo? Que pariu. Porra, velho. Só porque tá em live, né. Ah, eu ia tirar o seu set, cruzou pros caras. Ah, a ideia era espanar pro lado, né, cara. Eu vou deixar a bola ficando ali. Não tem como, né. Bola ficando na frente da área. Eu tava vindo, mas eu não avisei também que eu tava vindo. Ah, mas ali não ia adiantar também, não. Claro que isso. Se você não chuta, eu chutava e tirava pra frente. Ó o golaço. Ah, não pode. Ninguém bateu. Eu subi na parede pra fazer o cruzamento. Ah, desligou meu controle de novo. Tô aqui na frente. Linda tirada, hein. Gostei. Ah, esse controle tá zoado. Não sei o que é. Nossa, o cara me explodiu, cara. Muito cruzão esse metralha. Boa, boa, boa. Que atacar. Porra nenhuma. Esse boom é ridículo. Porra, não deixa a gente enxergar, pô. Tira esse monte de fumaça. Caralho, vai parar. Tem boost. Boa, boa. Quem me chutou? Eu bati em rogui. Linda, me chutaram. Linda, eu tava sem boost total, velho. Eu tava tentando levar a bola pra frente devagar. O bandido chegou me vandidando ali, maluco. Cadê meu assist? Golaço. Que assiste? Você não me gostou na bola, porra. Mas eu toquei dele. Pô, ele devia dar assist, coitado. Devia dar um assist de puxar. Não saiu o gol porque ele chutou. Não ganhei nada, tô zerado. Ó, olha esse franqueiro. Não ganhou nada. Tá vendo? Por isso que eu falo que eu sou chupainsticha. Não. Não. Não, não é isso? Não vem falar que eu pôr linha, não. Caralho, mano. Deixou o maluco voar na tua frente, Catacan. Ué, o que eu posso fazer? Voar se antes, porra. Você é cheio dos vôuzinhos. Olha a sua boca. Porra. Sou reto ali, ó. É se você for voar uma vez. Ah, eu não tava indo pra defender. Eu falei, ah, o Catacan vai voar e vai atirar. Sem zoeira. Eu falei, ah, o Catacan vai voar e vai atirar. Eu nem tava indo pra defender. Mas era a intenção. Era a intenção. Quando eu vi a bola, já tava em cima, já. Esse Maximus aí é viciadinho na vida. Eu tô destreinado nos voos. Agora tem só sete aqui, ó. Calma aí. Boa. Ah, mas aí... Calma, que vai voltar. Ai, errei. Tá valendo. Calma. Boa, boa. Vai sobrar. Calma. Ah, não deixaram ele vingar de novo. Puta. Boa. Consegui atrapalhar pelo menos. Tira daí, valeu. Boa, teu cu. Como que dá, time? Pra frente. Pana pra frente. Isso, isso. Ah, esse cara vai ficar de goleirinho agora, né, velho? Ah, tinha um que já tava de goleiro lá na outra partida. Não, não tem, não tem. Ah, era. Tomei. Nós dois atrasados. E aí, Rabi, no meu posição. Puta, que parede. Foi contra pé, velho. Eu tava indo... Aqui vai ficar só pra lá. Não, nós dois. Nós dois, olha lá. Eu freando ali, tentando voltar também, ó. Contra pé total, velho. Mal posicionado, os dois. Na moral. Mal posicionado, nada. Não sabia o que o cara ia fazer aqui. É, pessoal. Nós estamos com pequeno problema. Então, exemplo de má posição. Nossa, a gente tá sendo humilhado. Não é um pequeno problema, não. Nosso problema é a habilidade, na verdade. Acho que tá mais coesão de time agora, no momento. Tem que ficar um no gol. Vou ficar no gol no próximo. Ó, olha essa jogada do Catacan. Olha esse Kenshin, velho. Esse Kenshin que é o goleirão deles aí. Otário. Tem goleiro. Tem que cruzar. Ah. Vou atrás. Opa, boa. Opa. Fudeu, fudeu, fudeu. Fudeu. Vou tomar o gol. Se vier, eu vou tomar. Ai, meu Deus. Não, não rouba meu bucho. Pelo menos você avisa, não é tipo... Opa, eu pego, eu pego. Ah, cara, ele tá atacando. Eu fui atacando com o Van Depp. Porra. Eu fui fazer a curva e ele entrou exatamente no lugar que eu ia passar. Mas eu não toquei. Não, mas você encostou em mim. É isso que você falou. Bate em mim. Meu Deus. Aí eu não consegui ir para o lado que eu queria porque você estava ali. Oh. Oh, garfo. Ai, de novo. O que você fez? O que aconteceu aí? Ah, dessa vez foi a bandida. Foi a bandida. Oh, caralho. Foi a bandida. Eu dei totózinho, né? Eu segurei a bola. Vamos sendo humilhado mesmo. Isso aqui eu acho que vai ficar só para live. Olha, eu estou lendo o comentário aqui rapidão. 7x1, escomem. Mano, a gente vai ser humilhado. Vamos tomar o primeiro 7x1 do canal. Ah, de novo. Não é entre nós, claro. Cabe o USB aqui, eu estou parado. Meu Deus. O cara roubou. É hora, é hora, é hora. Bora. Ai, meu Deus. Quem caiu ali foi o contor do Sony. Outra área. Foi o contor do Sony. Ai, meu Deus. Ai, o cara me escaridinho, filha da puta. Colasso. Boa. Colasso, baúco. 7x1, não mais, meus filhos. Não mais. Agora eu consegui acertar meu voo. Coitado dos inscritos, estou vendo a tela do Colom. Ah, vai tomar no fim da tela do Colom. Pior que tem um Colom do outro lado lá também, ó. Olha, eu estava procurando o nome Colom. Ai, eu estou sem boost para voar, caralho. Você estava voando. Andei para o meio. Mas eu estava sem boost para ir com mais força para a frente, tá ligado? Ah, bom, pelo menos tirei o cara, tirei o cara. Cara, vai rolar gol. Olha lá, faz, 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 faz. Cruzei certinho, perfeito. Meu Deus, vocês erraram. Gol, entrei. Caralho, 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 caralho. Perce o follow. Perce o follow. Perce o follow. Olha aí, mata o follow. Olha, o vandido errou ali. Eu fiquei perdi. Nossa, eu estou em cima do gol. É, foi cagada. Foi cagada. Foi lindo. Dá tempo. Falei que até golaço do Colono. 22 segundos, olha. Gol do Colono com 22 segundos restantes. E o gol? Vai, vai, vai. Vamos oferecer o joinha. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Ah, não acredito que a gente não fez o quarto agora, velho. Não acredito que a gente não fez esse gol, velho. Bateu na trave duas vezes, velho. É, não, a gente tem duas vezes. Nossa, não fez. Não fez, é. Mano, dá pra ganhar desses lançados. Só vocês jogaram em mim a partida inteira. Eu vou jogar melhor agora, acertei. Então vamos. Eu vou fazer o meu no início agora, então o resto. Vamos ganhar deles. Não, a primeira partida eu joguei melhor, mas eu entreguei no finalzinho, né? Essa partida foi a média só sete, entendeu? Vocês têm que conseguir se manter. Porque a gente ganha desses caras. O sete não goa. Agora eu estou... Agora eu estou com sangue no zóio. Estou com sangue no zóio, meu querido. Não. Não, não tem tomada. É a tua internet com o jogo incompatível, eu acho. Eu acho que é algumas coisas, porque eu não falo das outras. Cruza, cruza, cruza. Cruza, cruza, cruza o colo lindo aqui. Ó, coloquei pro colono lá longe. Ó, é bom. É bom. Ai, não consegui chutar. Ia ser um golaço, maluco. Mate nela, boa. Boa, boa, boa. Droga. Eu só estava me aquecendo, pessoal. O colo voltou pro meio. E esse mapa é menorzinho, eu gosto dele. É só ver a bola entrar aqui. Tem nada de menor, velho. O campo é do mesmo tamanho. Vai da frente. Ó, foi pra lá. E ela vai sobrar, vai sobrar pra mim. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ai, o cara veio voando pra atirar. Botei pra frente de novo. Vamos deixar essa bola aqui. Ai, o cara bateu em mim, merda. Não. Toma aí. Quase, foi quase. Agora vai. Ui, errei. Ai, droga. Boa. Tirei. Botei pra frente. Ai, quase que eu debrei mais um. Vai, sou sete. É a sua. É minha não. É minha não. Ela vai clicar ali, ó. Isso me fode. Não, quando ela sobe ali na parede, acaba com o meu time inteiro. Ai, passei reto. Todo mundo passou também. Não, não, não. Ai, fui explodindo. Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo. Boa. Vamos nessa, vamos nessa. Vamos lá. É gol, é gol. É gol, é gol. É gol, é gol. É gol, é gol, é gol. É gol, é gol. Que massa. Nasci fazendo gol, garoto. Tô lindo, 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 lindo. Olha esse gol. Olha lá, nasci carregando, olha lá. Foi um. Foi outro. Foi abraço. Cagado. Cagado amado. Isso aqui é a habilidade de Frank Lampard conduzir a bola. Você pensou vou nascer e fazer o gol. Entendi. Não, não pensei vou lá sem fazer o gol. Mas quando eu vi a bola na minha frente, o talento pensou rápido aqui. Nossa, olha aqui. Gavetou. Eita, nós. Pegar um boost aqui. Ih, cuidado, cuidado. Tirou, tirou, tirou. Não, não. Saiu, 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 saiu. Ufa. Também que o cara errou porque eu tentei... Pô, eu tenho uma raiva, eu vou na bola, eu calculo o tempo certinho. Vou, o cara dá um toquinho antes, tá ligado? Vai, vai. Ai, meu Deus. O cara vai tirar aqui. Volta, volta com tudo. Volta com tudo. Não, não. Não, não. Um tirei. Boa. Ih, ele devolveu pra área, hein. Ai, me dá em bico. Foi o cara deles. Ei, volta, volta. Volta, volta que nós estamos ganhando. Boa, 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 boa. Vamos que tá sem goleiro, vamos que tá sem goleiro. Vamos, vamos, vamos. Ai, caralho, eu não sei o que aconteceu ali. Corri no meio. Cabeçada. Ih, vamos, 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 vamos. Ah, não deu. Difícil acertar uma bike perfeita, velho. Eu tô jogando pra caralho. Tô jogando pra caralho. É, bike é difícil, ainda mais com pressão, tá ligado? É, é. Ah, eu sou o bikeiro aqui, eu ensino a vocês. Não, mas não é uma bike. Não me sentiu, não me sentiu. Não me sentiu, não me sentiu, não me sentiu. Não me sentiu, não me sentiu. Não me sentiu, não me sentiu, não me sentiu. Chuta, chuta de bike. Chuta, chuta de bike. Chuta, chuta de bike. Não, eu sou o rei dos cruzamentos, o bikeiro. Entendi. Ah, meu Deus. Caralho, olha aí eu perdendo a bola. Por cima de mim, pode crer. Eu já ia botar essa bola pra dentro, achei que tinha sido conta. Uau. Calma lá, time. Bandida no gol. Reuperation. É como eu tô bandida. Ei, veio aqui na linha reta, eu não fui na bola. Tava saindo da bola. Tô no gol, tô no gol, tô no gol. Toma essa aí. Boa teu cu, boa. Boa, boa. Ai, o Maximus tirou. Boa ainda, ainda tá boa, ainda é boa. Vai. Aí, errei o voo. Errei o voo. Vamos lá, Katakã. Tirou, 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 tirou. Eu tô errando as bolas, velho. O que que tá havendo comigo? Toma, cuzão. É como tá normal. Exatamente, nada tá vendo. Ó, ó. Essa é boa, essa é boa, essa é boa. Cruza, cruza, cruza que eu tô bem. Aí, errei. Agora que eu tava achando que você não ia deixar vir o rebote, você errei o rebote. Merda. Acontece, né? Eu tô aqui. Ai, passou por todo mundo. Tira, 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 tira. Passou por todo mundo. Caralho, sabe por que eu não peguei aquela bola? Porque eu tava dando ré e aí fui acelerar. Aí o timing fode todo, tá ligado? Tava dando ré, é. Pra acelerar ele fica lentão. Foi gostoso. Caralho, precisa ficar batendo em mim mesmo. Tá lá, isso não é. Ai, não. Ai, meu Deus. Vai cruzar, vai cruzar a área. Virei daqui. Caralho, eu tô errando todas as bolas, cara. Tô muito frustrado que eu vou pegar a bucha aqui. Tirei, tirei. Ai, freia, freia. Vamos, faz alguma coisa. 45 segundos, pelo amor de Deus, hein, time. Vai ser alguma coisa. Tipo, gol? Mais atrás. Ih, é gol, é gol, é gol. Foi alguém batendo. Aí! É gol. Sei lá, foi muito lindo. Foi muito lindo porque eu explodi o cara, velho. Eu explodi o cara e quer tirar a bola. Olha que delícia. Nossa, deu gol lá atrás. Olha aí eu chegando lá e explodindo o cara. Ah, o cara deles que fez o gol. É, foi contra. Pô, beleza. 45 segundos. Sem choke, time. Tô no gol. Tô no gol também. Ficou dois no gol. Sério? Sério. Tá louco. Não é essa. Opa. Opa, isso, Catacan. Lindo. Pô, sou sete. É, deve ter sido o Catacan mesmo que fez lindamente ali. Ai, cara, eu vi o amarelo ali. O amarelo e o laranja. Catacan é o laranja. O Colan tem daltonismo pra laranja e amarelo. Sei lá como. Eu tenho, eu tenho. Eita. Ah, não, olha isso. Ah, meu Deus. Ah, não. Uh, não. Não, uh, lindo. O Vandev tirou. O Vandev tirou. Na cagada, mas ele tirou linda. Foi, foi, foi cagada. Nossa, tirei outra aqui. Ai, bateu no meu lado. Ah, o Vandev agora não foi cagado. Deixa o cois, ninguém ia ser o bicho. Eu até dimiti o outro. Eu até dimiti que o outro foi cagado. Caralho, o Vandev salvou. Agora você foi bandida mesmo. Entendeu? Ótimo. Você foi dida nessa. Nossa, foi muito gostoso. Nossa, ganhou até MVP. Não foi não. Tem aparecido um troféuzinho ali. Só fez isso pra pontuar mais que eu mesmo, esse arrombado. Dois saves no final. A ele que dava pra gente ganhar. A ele que dava pra gente ganhar. Vai tomar no cu, é isso mesmo. Exatamente.